Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor A energia da mesa hoje é a energia do Cigano Rodrigo Coloque três vezes o número 7 A palavra ativar, ative a energia do Cigano Rodrigo na sua vida Lembrando a vocês que se trata de uma leitura intuitiva Generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom pessoal? E outra coisa também, eu quero falar para vocês que A energia da mesa é do Cigano, é do povo cigano É uma energia de positividade É uma energia que se você acreditar, você vai conseguir os seus objetivos Por isso que eu falo, coloque três vezes o número 8 A palavra ativar, ative a energia do povo cigano na sua vida É uma energia de prosperidade, tanto no amor como na área financeira, na área material também E na área da saúde O nosso tema de hoje é Qual o medo dele ou dela em relação a você hoje? Vamos saber como essa pessoa está em relação a você E qual é o maior medo dele ou dela, tá? Basta você pensar na pessoa Serve para quem já teve relacionamento com essa pessoa Para quem quer ter um relacionamento com essa pessoa, tá? Para quem está conhecendo alguém Então, você pensa na pessoa, que é muito importante que você pense na pessoa, tá bom? Qual é o maior medo dele ou dela em relação a você? E como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Opção número 1 é o cristal da cor azul Opção número 2 é o cristal da cor verde Opção número 3 é o cristal da cor dourada Escolha a opção que você mais sentir afinidade, tá bom? Então, vou dar início para você que escolheu o cristal da cor azul Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Primeiro, você já sabe, eu vou fazer leitura para você que já teve relacionamento sério Já foi casada ou casado Já morou junto, já foi noiva ou noivo dessa pessoa Qual o maior medo dele ou dela em relação a você? E como essa pessoa está hoje em relação a você? Começamos com o oito de paus O oito de paus fala que essa pessoa que está afastada ou afastada de você hoje O maior medo que essa pessoa tem é que você siga a sua vida, tá? Por isso que essa pessoa quer se mexer com rapidez É um ser humano que hoje te vê de uma forma diferente E está com um ponto de vista diferente Essa pessoa hoje vê você de uma forma mais especial Existe mais desejos, existe mais vontade Existe vontade, existe vontade de transformar a situação de vocês Provavelmente muitos de vocês estão afastados ainda dessa pessoa Não tem contato E esse ser humano aqui tem a pretensão de acabar com esse afastamento, tá? Só que ele ou ela tem medo de não dar tempo Tem medo que você não queira Tem medo que você não queira mais nada do passado Nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa Então esse ser humano vibra uma energia muito forte, tá? De medo E hoje essa pessoa está vibrando uma energia de aproximação com você Mas porque está com bastante medo que você siga a sua vida, tá? Alguém falou alguma coisa, essa pessoa viu alguma coisa Que despertou esse medo nele ou nela Falo pra você, o dois de paus fala que essa pessoa existe Na sua vida, acredita que possa ainda estar fazendo parte dela De alguma forma Essa pessoa acredita que a história de vocês ainda não acabou Essa pessoa tem muita paixão, tá? Só que por outro lado, como eu falei Essa pessoa sabe que tem que buscar o equilíbrio dessa situação E isso que dá medo nele ou nela Por quê? Essa pessoa não tem certeza se você vai querer essa aproximação Por isso essa pessoa fica com medo E com isso os sentimentos ficam travados A pessoa não consegue dar um passo, entendeu? Eu vejo esse ser humano aqui Já desejando, desejando se aproximar de você E tentar acabar com esse afastamento Por que tentar? Porque tem momentos que essa pessoa quer Vibra muito essa energia E tem outros momentos que esse ser humano aqui Acredita que não vale a pena Porque você não vai querer que ele ou ela volte pra sua vida Então existe um impasse Tem momentos que essa pessoa acredita E tem momentos que essa pessoa desacredita plenamente Que possa ter alguma oportunidade Por isso que às vezes Essa pessoa fica mais quieta ou mais quieta no canto Esperando o melhor momento pra agir Saudade de você tem Vontade de estar com você tem Tem muito apego a você essa pessoa Essa pessoa fica recordando dos momentos que vocês tiveram, tá? É uma pessoa que, como eu falei Não te esquece de jeito nenhum Vibra essa energia de aproximação Não consegue se afastar de você totalmente Por mais que esteja tentando Aí vai ter gente que vai falar Ah, mas a gente não se vê há tanto tempo Vocês não se vêem, mas essa pessoa busca informação de você Tá? E muitas vezes O afastamento dura muito tempo Porque você que tá vivendo essa situação Não acredita na resolução Aí é claro Se você não acredita O destino não vai te dar nada, né? O destino só dá pra quem acredita Quatro de espadas Fala que essa pessoa hoje Acredita muito Que Vocês podem acabar Com uma indiferença que teve lá atrás Essa pessoa hoje Se sente só Está passando por momentos de reflexão Está pensando muito na vida A idade está fazendo essa pessoa entender Que tem pouco tempo pra ser feliz Porque passa muito rápido Por isso que essa pessoa Está querendo buscar Uma direção a ser seguida E essa direção que esse ser humano Está pensando em pegar É a direção que leva até você O Dois de Ouros fala Que esse ser humano Vai se mexer Criando possibilidade Pra ter uma segunda chance com você Aonde essa pessoa Vai tentar fazer as coisas diferentes Tá? Essa pessoa vai te pedir Uma segunda chance A intenção dessa pessoa É buscar a sua amizade novamente Para que dessa amizade Ele ou ela Possa dar um passo a mais Tá? Então esse ser humano Não te esqueceu Vibra a sua energia muito forte Vai se movimentar Para poder estar com você E o Três de Paus fala Que esse ser humano Acredita que Assim que ele ou ela Estiver preparado E tomar essa decisão Ele ou ela Acredita que no momento Que ele tomar essa decisão Ou ela tomar Essa decisão Vai conseguir Ter uma conversa com você Tá? Depois dessa conversa Essa pessoa acredita Muito aí Na resolução Dos problemas de vocês Então o medo Que essa pessoa tem É justamente esse De não dar tempo De voltar para a sua vida E é assim que essa pessoa Está Em relação a você Que já teve relacionamento Com ele ou com ela Está afastado Ou afastada Para você Que quer um novo amor Está conhecendo alguém Ou já conhece Mas nunca teve Relacionamento sério Até ficar Já ficou Mas nunca teve Adapte a sua realidade Como essa pessoa Está em relação a você hoje Qual o medo Dessa pessoa Em relação a você Oito de paus Fala Que essa pessoa Hoje em relação a você Está te desejando Está querendo investir em você Tem muito tesão Tem muita vontade De estar junto com você Só que tem medo Tá? Tem muito medo De vocês não darem certo Por isso que essa pessoa Quer agir devagar Tá? Não é falta de interesse Só que é uma pessoa Que analisa muito Gosta de ter certeza Para poder fazer as coisas Tá? Mas eu vejo sim Essa pessoa saindo Desse momento de paradez Investindo em você Porque essa pessoa Quer ter felicidade E acredita que encontrou O amor da vida dele Ou da vida dela Que pode ser você Então essa pessoa Vai se permitir Esse envolvimento Buscando aí Um equilíbrio Para a relação de vocês Tá? Essa pessoa te vê Como uma pessoa especial E não te esquece Lembra muito de você Só vinha fugindo Um pouco de envolvimento Porque realmente Está acostumado Acostumada A fazer as coisas Com certeza Então essa pessoa Age devagar Não é uma pessoa Que resolve tudo Com rapidez Mas sim Essa pessoa Vai criar possibilidade Para vocês aí Fazerem as coisas Diferentes Começar a ter Uma aproximação Maior E sair Tá? Vem convite Dessa pessoa Para vocês saírem Vem felicidade Estabilidade Vem alegrias Para vocês Aqui eu vejo Vocês realmente Conseguindo aí Acabar com a dificuldade E vocês vão começar A se entender melhor Vou revelar Para vocês As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou também Do apelido Dessa pessoa Mas antes Coloque três vezes O número oito A palavra Ativar Ative a energia Do cigano Rodrigo Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva No canal Deixe o seu like Primeira letra Temos a letra L Segunda letra Temos a letra A Terceira letra A letra R Quarta letra Temos a letra E Quinta letra A letra D Sexta e última letra De hoje Temos a letra J Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que tem medo Da relação É a pessoa Que está pensando Em você Com amor Com desejo Eta lelê Gostou? Eu sei que você gostou Então compartilhe Esse vídeo Deixe o seu like E ative o sininho Para que toda vez Que um vídeo novo Estiver no ar Você seja notificado Ou notificada Tá bom? Eu sou o Cigano Igor Participe das minhas promoções Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp Você já sabe 2198-655-6776 É o único canal Que responde no mesmo dia De 9 horas 17 horas Tá bom? Resposta Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Cristal da cor verde Cristal da cor verde Qual o maior medo Dele ou dela Em relação a você Como ele ou ela Está em relação A você hoje Primeiro eu vou ler Para você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casada Já morou junto Noivo Noiva Adapte a sua realidade Coloque 3 vezes O número 8 A palavra ativar Ative a energia Do Cigano Rodrigo Na sua vida Que o povo cigano Abençoe a sua vida Hoje e sempre 8 de ouros Como essa pessoa Está em relação a você E qual o maior medo Dela em relação a você Bom 8 de ouros Fala que O medo que essa pessoa Tem É que você Possa estar casada Ou casado Morando com alguém E não queira Realmente saber dele Ou dela Que você tenha Realmente esquecido Então essa pessoa Vibra uma energia Hoje de medo Por não saber Como você está E isso deixa Essa pessoa Curioso Ou curiosa É um ser humano Que sabe Que precisa Para alcançar O objetivo Que ele ou ela quer Precisa corrigir erros Que aconteceram Entre vocês É uma pessoa Que acredita muito Ainda no momento De colheita Entre vocês Haverá uma procura Desse ser humano Sim Onde essa pessoa Vai evitar Brigar com você Vai evitar Te tirar do sério Essa pessoa Tem o propósito De ter uma estabilidade Com você ainda É uma pessoa Que quer uma harmonia Com você Por quê? Essa pessoa Acredita que Se vocês tiverem Uma harmonia Automaticamente Automaticamente Vai haver Uma possibilidade De vocês terem Algum tipo De relacionamento Porque essa pessoa Acredita que você Ainda goste dele Ou dela Tá? Por isso que essa pessoa Aqui hoje Vibra uma energia De aproximação Uma energia De carinho Uma energia De amor Ainda por você Mesmo sem ter A certeza Que você Possa estar Com alguém Tá? Essa pessoa Aqui Vibra muito Essa energia Então Essa pessoa Aqui Hoje Vai Com certeza Criar uma oportunidade Para vocês Se aproximarem Tá? E aqui Não demora Vem estabilidade Para vocês Aqui O dois de paus Fala Que essa pessoa Aqui hoje É uma pessoa Que vai tentar Equilibrar as coisas Para vocês Terem aí Não terem dúvidas E que vocês Possam criar aí Um elo Existe amor Existe vontade Só que existe dúvida Também Se você vai dar Uma oportunidade Para ele Ou para ela Essa pessoa Vibra uma energia Muito grande De amor Por você Tá? Mesmo sem saber Notícias suas Mesmo sem saber Se vai ser correspondido Ou não Essa pessoa Tem dúvidas Tá? Mas eu vejo Que essa pessoa Vai se aproximar De você Para quem sabe Que essa pessoa Está com alguém Ou não Eu vejo Essa pessoa Aqui até Se separando Se já não Se separou Tá? Ou foi traído Ou estava traindo E por isso A vida Desandou totalmente Ou foi uma pessoa Que te traiu Se arrepende Adapte a sua realidade Fato é Que essa pessoa Aqui Vai se aproximar De você Porque hoje Hoje é uma pessoa Que vai passar Por cima do orgulho Ou já está passando Porque sabe O que sente Por você Sabe que sente amor Sabe que sente desejo Tá? O cinco de paus Fala que essa pessoa Vem levando a vida De forma errada Não está feliz Não está contente Da forma que a vida Anda Tá? E vejo Essa pessoa Aproximando De você E vejo Esse ser humano Hoje Um pouco triste Tá? Um pouco infeliz E por isso A energia de arrependimento É muito grande A energia de remorso Essa pessoa Se não se separou Está se separando Tá? Por isso Eu vejo Uma aproximação Entre vocês Essa pessoa Está sim Em relação a você Hoje Tá? Vejo uma energia De amor Vejo uma energia De paixão De desejo Ok? Então Hoje Hoje A espiritualidade Está falando Pra você Essa pessoa Vai ser sua Então Agradeça Gente Agradeça Agradeça Com amor Bom Vamos dar início Vamos ler agora Pra você Calma aí Vamos ler Vamos ler agora Pra você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca Teve nada Sério Vamos fazer Uma coisa Diferente A intuição Pediu Gente Eu vou fazer Tá? Pediu pra embaralhar Aqui pra mudar Aqui pra mudar As ordens Então Eu vou seguir Agora Pra você Que nunca Teve nada Com essa Pessoa Sério É uma Pessoa Que você Está conhecendo Ou já Conhece Tá? Mas Você pode Até ter Verificada Mas nunca Foi nada Sério Como essa Pessoa Está em Relação A você Hoje E qual O Mundo Dessa Pessoa Em Relação A você Oito De Ouros Oito De Ouros Fala Que essa Pessoa Hoje O maior Medo Desse Ser Humano É de Não Alcançar O Objetivo Qual Objetivo Essa Pessoa É afim De Você Gosta De Você Gostaria De Investir Em Você Só Que Ou Ele Ou Ela Não Pode No Momento Ou Você Que Não Pode Nesse Momento E Por Isso Está Agindo Devagar Por Isso Que Essa Pessoa Não Dá O Primeiro Passo Por Que Porque Um De Vocês Dois Tem Algum Tipo De Compromisso Só Que Essa Pessoa Vem Sonhando Com Você Vem Te Desejando E Vai Tomar Uma Iniciativa Para Poder Viver O Relacionamento Com Você Essa Fazer Alguma Escolha Onde Você Vai Ser O Principal Alvo Dessa Pessoa Para Você Que Sabe Que Essa Pessoa Já Está Solteira Ou Solteira Assim Como Você Essa Pessoa Acabou De Separar E Agora Está Pronto Para Assumir Um Relacionamento E Vem Você Total Estabilidade Para Isso Vem Momentos Felizes Entre Vocês Vem Uma União Essa Pessoa Está Entusiasmada Com Possível Relacionamento Que Vocês Possam Ter É Um Ser Humano Que Já Sofreu Muito Na Mão Dos Outros Aqui O Cinco De Copas Fala De Uma Possível Separação Como Acabei De Falar Para Muitos De Vocês Essa Pessoa Pode Estar Se Separando Ou Acabou De Se Separar Ou É Você Que Está Fazendo Isso Mas O Mais Mais Importante É Que Sim Gente Vocês Vão Ter Esse Relacionamento Tem Gente Aqui Que Está No Triângulo Amoroso Quateto Ou Quinteto Essa Relação Aqui Vai Acabar Esse Triângulo Quateto Quinteto Essa Pessoa Vai Te Assumir Para Quem Não É Triângulo Quateto Quinteto Desconsidera Mas Vai Cuidar De Você Como Você Merece Tá Eu Vejo Essa Pessoa Cuidando De Você E Vejo Essa Pessoa Te Valorizando Tá E Bastante Tá Pessoal Vem Aí Uma Pessoa Que Vai Te Dar Valor Vai Transformar Sua Vida Na Área Amorosa O Cinco De Paus Fala Que Você Não Vai Mais Sofrer Por Amor Tá Aqui A Sua Vida Amorosa Vai Ter Uma Estabilidade Vou Revelar As Possíveis Seis Letras Do Nome Do Sobrenome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Lembrando A Vocês Que Se a Tiragem Não Combinar Com Você Não Quer Dizer Se As Letras Não Combinar Com Você Não Quer Dizer Que Essa Tiragem Não Seja Pra Você Tá É Muita Gente Gente Muita Vem Assistindo Vídeo Por Isso Que Eu Ofereço A Promoção Das Cinco Perguntinhas E Da Consulta Completa Bom Primeira Letra Do Nome Sobrenome Do Apelido Dessa Pessoa Mas Não Esquece De Compartilhar O Víde Se Inscrever No Canal Cambada De Chu Primeira Letra Letra G Segunda Letra Temos A Letra O Lembrando Que É Do Nome Do Sobrenome Ou Do Apelido Terceira Letra Letra F Quarta Letra Letra K Quinta Letra Letra Y Sexta E Última Letrinha De Hoje A Letra Z Do Nome Do Sobrenome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Que Tem Medo Que Não Sabe O Que Fazer Que Está Na Sua Vida Espiritualidade Vai Fazer Você Viver Um Grande Amor Quem Queria Um Grande Amor Logo Chega Para Você Bom Para Você Meu Amigo Ou Minha Amiga Que Escolheu Cristal Dourado Coloque Três Vezes O Número Oito A Palavra Ativar Ative A Energia Do Cigano Rodrigo Na 655 655 655 76 É O Único Canal Que Responde No Mesmo Dia De 9 Hora 17 Horas Tá Pessoal Cristal da Cor Dourada Qual O Maior Medo Dele Ou Dela Em Relação A Você Primeiro Eu Vou Ler Para Você Que Já Teve Relacionamento Sério Com Essa Pessoa Já Foi Casado Ou Casada Já Morou Junto Já Foi Noivo Ou Noiva Bom Para Você Que Escolheu O Cristal Dourado Vamos Dar Início A Nossa Tiragem Seis Disparos Bom Essa Pessoa Que Se Afastou De Você Naquele Momento Que Não Está Nada Bem Se Afastou Pela Mente E O Maior Medo Dessa Pessoa Hoje É Que Você Não Aceite Um Pedido De Perdão Não Aceite Um Pedido De Desculpa Não Aceite Um Pedido De Arrependimento Tá Essa Pessoa Aqui Hoje Tem Muito Medo Que Você Realmente Não Queira Olhar Mais Na Cara Dele Ou Na Cara Dela Então Essa Pessoa Tem Esse Grande Medo Por Isso A Espiritualidade Através Do Povo Cigano Fala Que Essa Pessoa Vai Criar Uma Grande Virada Nessa Situa O Rei De Espadas Fala De Uma Grande Virada Do que Seria Isso Se Vocês Não Estão Se Falando Vai Acontecer Algo Que Vai Mudar Essa Situação Se Vocês Estão Totalmente Afastados Essa Pessoa Se Aproxima De Você Num Curto Prazo De Tempo A Espiritualidade Fala Que Essa Situação Vai Ter Uma Resolução Tá E Aqui Não Demora O Nove de Paus Fala Que Essa Pessoa Acredita Aí Ainda Que Você Tem Sentimento Por Ele Ou Por Ela Tá A Pessoa Só Só Não Entende Ainda O Por Que Você Ainda Não Fez Nada Tá Só Que Eu Vejo Aqui Esse Ser Humano Com Medo Que Você Não Queira Mais Saber Dele Ou Dela Mas Ele Acredita Que Você Ainda Tem Sentimento Ele Ou Ela Tá Essa Pessoa Muito Convicta Disso Apenas Acha Que Você Pode Se Dar Um Troco Nele Ou Nela O Oito De Ouros Fala Que Vai Demorar Mais Um Pouquinho Mas Essa História Vai Se Resolver Essa História Vai Ter Um Final Feliz Pra Você Isso É Pra Quem Quer Essa Pessoa Tá Gente Então A Espiritualidade Fala Que Já Tá Demorando Muito Pra Algumas Pessoas Pra Outras Meio Tempo Mas Vai Ser Resolvido Essa Situa Reconciliação O Rei De Paus Fala O Que Fala Que Essa Pessoa Está Tomando Coragem Pra Tomar Iniciativa Dessa Situação Por Que Porque Essa Pessoa Te Deseja Essa Pessoa Gosta De Você Só Que Precisa Resolver Situações Pra Poder Voltar De Vez Pra Você Não Adianta Voltar Por Voltar Então Essa Pessoa Tem Essa Consciência Quando Essa Pessoa Decidir Tem Uma Conversa Conversa Essa Que Vai Trazer Esclarecimento Conversa Essa Que Vai Fazer Você Entender Tudo Que Aconteceu Na Vida De Vocês Que Levou Essa Separação Muitos De Vocês A Separação Ocorreu Por Caso De Fofoca Caso De Terceiras Pessoas Ou Até De Familiares Tá Essa Pessoa Sabe Disso Então No Momento Certo Essa Pessoa Vai Se Mexer Porque Se Transformar Essa Situação De Vocês Porque Quer Você Na Vida Dele Ou Na Vida Dela Tá O Maior Medo Desse Ser Humano Hoje É Que Você Não Esteja Disponível Quando Ele Ou Ela Se Mexer Pra Você Que Está Conhecendo Alguém Ou Já Conhece Alguém Mas Nunca Teve Nada Sério Com Essa Pessoa O Seis De Espadas Fala Que O Maior Medo Dessa Pessoa Em Relação A Você É O Medo De Você Não Entender O Ritmo Dele O Ritmo Dela Por Que Essa Pessoa É Uma Pessoa Que Gosta Da Liberdade Não Gosta De Ser Sozinha Gosta Da Liberdade É Uma Pessoa Que Quer Sim Um Relacionamento Só Que Não Quer Um Relacionamento Onde Fique Preso Ou Presa Tá Então É Uma Pessoa Evitar Conflito Entre Vocês Dependendo Do Que Vocês Acertarem Você Vai Ter Um Relacionamento Com Essa Pessoa Só Que Essa Pessoa Tem Medo Que Você Não Aceite O Que Ele Ou Ela Vai Te Propor Mas Vai Fazer Isso Acreditando Que Você Pode Sim Até Abrir Mão De Que Você Vai Se Dedicar Ao Que Ele Ou Ela Vai Te Falar E Vocês Vão Fazer Algum Tipo De Acordo E Aí Vocês Vão Se Conhecendo Vocês Vão Ficando Para Alguns Casos Essa Pessoa Que Não Quer Um Namoro Sério Agora Mas Quer Ir Te Conhecendo Melhor Pode Ser Isso Também Para Algumas Pessoas Tem Desejo Tem Convite Para Vocês Saírem Tem Honesta Ou Honesto Por Isso Que Vai Falar Para Você Tudo Tudo Bem As Claras Não Vai Te Esconder Nada Tá Bom Vejo Essa Pessoa Aqui Te Fazendo Convite Nos Próximos Dias E Vejo A Rapidez Fluindo No Relacionamento De Vocês Tá Se Você Gostou Coloque Três Vezes O Número Oito E A Palavra Ativar Ative Energia Do Cigano Rodrigo Na Letras Do Nome Do Sobremome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Lembrando Que Se A Letra Não Combinar Com Você Não Quer Dizer Que A Tiragem Não Seja Para Você Tá As Letras É Só Uma Coisa Mais Que Eu Trago Pessoal Compartilha Esse Víde Se Quarta Letra 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 Quinta Letra Letra U Sexta E Última Letra De Hoje A Letra T Do Nome Sobrenome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Nesse Momento Eu Igor Peço Que Todo Povo Cigano Leve Saúde Para Vocês Paz Força Espiritual Realizações E Materializações De Desejo Desde Que Seja Desejos Bons Tá Bom Muita Luz Para Todos Compartilhe Esse Vídeo Se Inscreva No Canal E Deixe O Like